Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é rosquinhas de tapioca com apenas dois ingredientes. É uma receitinha muito fácil, muito deliciosa, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Nós iremos precisar de apenas dois ingredientes, que são dois copos de tapioca hidratada. E essa tapioca é a tapioca mais comum nos supermercados, que ela é a tapioca própria para fazer a tapioca de frigideira. E também duas colheres de requeijão. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, vamos começar. Então, pessoal, eu peguei uma vasilha e agora aqui a gente vai colocar uma colher bem cheia de requeijão. Primeiro eu vou colocar essa. E aqui eu vou pegar um copo de quê, Sarinha? De tapioca. E aqui a gente vai fazer isso, misturando, desmanchando esses gruminhos. E a medida do copo é de 200 ml. Sem contar que é uma receitinha de quê, Sarinha? É uma receitinha de forno. Sem óleo. Sem fritura. Sem trigo. Sem ovos. Isso mesmo. Ideal para o cafezinho da manhã, da tarde, da noite, de qualquer horário. E vai deixar você bem saciada. Ó. A gente colocou uma colher, né? Agora aqui a gente vai colocar o outro copo. Um pouquinho. E misturar. Agora a gente vai colocar, ó. Toda a tapioca, os dois copos. Essa tapioca, Sarinha, explica aí qual é ela. Como eu já falei, essa tapioca é a tapioca hidratada. Que é aquela tapioca própria para fazer a tapioca de frigideira. Que é a tapioca mais comum em supermercados. Isso. A gente colocou uma colher. Agora a gente vai colocar mais um pouquinho. Aí eu vou ter que dar o ponto usando as mãos, tá, pessoal? Minha mão tá tão limpa. Ó. Coloquei aqui tipo uma e meia, né, Sarinha? É, tipo uma colher e meia. É, porque não pode colocar muito, porque senão perde o ponto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar agora aqui a mão na massa. E já já a gente volta, tá, pessoal? Então, pessoal. Eu fiquei só fazendo isso, ó. Aí ela já deu o ponto. Olha como fica, ó. Fica assim, bem macia. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma colher para a gente começar a modelar essa receita, tá, pessoal? Já já eu volto. Então, pessoal. Eu peguei aqui a colher. Agora a gente vai tirar aqui, ó. E começar a modelar. Você pode fazer do formato que você preferir. Eu peguei essa quantidade aqui, ó. Vou colocar agora aqui na mão. Minha mão tá limpa, ó. E aqui você pode fazer bolinha, redondinha, né, Sarinha? Quadradinha. Do jeito que você preferir. Então, pessoal. A gente vai fazer como, Sarinha? O formatinho? Vamos fazer formatinhos de rosquinha. Mas você pode fazer da forma que preferir. Isso. Aí você vai modelando assim, ó. Na mão. E aí depois é só juntar os dois, ó. Mais ou menos assim. Então, vou ficar aqui fazendo todos e já já a gente volta, tá, pessoal? Então, pessoal. Então, pessoal. Voltando. A gente já modelou, né, Sarinha? Sim. Deu essa quantidade. Rendeu, desculpa. Sim. Agora a gente vai levar pro forno. Temperatura de 180 graus. Vamos deixar lá de 20 a 25 minutos. E já já a gente volta mostrando como está ficando. E como ficou essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando. Já ficaram prontos. Menos de 25 minutos. Já ficou pronto. Esfriou um pouquinho. Agora a gente vai colocar aqui no prato. Um cafezinho quente. É tudo de bom. E aí, então, servido. Né, Sarinha? Sim. Então, pessoal. Voltando. A gente já colocou nesse prato. E mostrar pra vocês. Esse lado fica douradinho. Que é a parte, né, Sarinha? Que é o lado de baixo. E o lado de cima. Ele fica mais branquinho. Branquinho. Bem branquinho. E o lado de baixo fica assim mais tostadinho. Isso mesmo. Então, enquanto eu abro aqui um, Sarinha. Eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo. E essa rosquinha fica igual um pão de queijo, com a consistência de pão de queijo, crocante por fora e bem macio por dentro. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o Senhor vem colocar a paz, o amor, a união em todos o coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.